Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui hoje mais um vídeo, tá? Como vocês estão vendo aí no título do vídeo, o vídeo de hoje vai ser falando sobre melhoradores, tá? De massa, tanto para pães como para salgado, tá bom? O que vocês vão fazer, torta, tá bom? Para estar melhorando o desenvolvimento da massa de vocês, em questão de crescimento, tá? E aí eu vou estar falando para vocês, tem algumas pessoas que usam aquele melhorador, que ele é o industrializado, né? Eles vêm um... tem uns que vêm uns potinhos, parecendo uns potinhos de fermento, tem outros que vêm a vácuo, né? Que é uns plastiquinhos, tá? E aí eu já vou estar falando para vocês, para estar evitando de estar usando esse industrializado, tá? Que algumas pessoas, na verdade, nem sabem alguns componentes que tem dentro Então eu vou estar passando uma coisa hoje mais natural para vocês, tá bom? Então hoje eu vou estar trazendo para vocês algumas formas, tá? É natural de você estar fazendo aí um melhorador para a sua massa, tá bom? Uma coisa que eu vou estar trazendo para vocês é uma receitinha bem básica Que com certeza vocês vão ter na casa de vocês, tá bom? Aqui nessa xícara eu tenho 200ml de água morna, tá bom? Essa água aqui, ela não está tão quente, ela está em ponto de uma madeira de bebê Eu costumo dizer, em ponto da madeira de uma criança, tá? Para uma criança tomar Você trisca aqui na sua pele mais fina, né? Que aqui é essa pele em cima da sua mão A pele mais fina do que a da sua palma de sua mão Então você vai estar triscando aqui Você vai ver que não está tão quente Então esse é o ponto da água, tá bom? Aqui eu tenho 3 colheres de farinha de trigo Dessas colheres aqui mesmo, tá? Não é dessa pequenininha aqui, não Então você vai estar pegando a farinha de trigo A marca vai dar o que você quiser, tá bom? A que você estiver em casa Você vai estar colocando aqui, misturando com essa água, tá? Pode estar misturando com essa água Não deixem pelotar de forma alguma, tá bom? Não pode estar deixando deixar nenhum Nenhum grãozinho sem se desenvolver na água, tá bom? E aí vai estar misturando aqui, bem misturadinho Tá? Bem misturadinho E aqui você vai estar colocando na sua massa, tá? Isso aqui vai estar melhorando o glúten da sua massa, tá? Vai estar deixando o seu pão com as fibras bem mais resistentes E aí vai fazer que seu pão cresça Sem ele se rachar, tá bom? E também Sem É... Vai estar Fazendo com que o pão cresça, tá bom? Então você vai estar colocando essa quantidade aqui Ou você pode estar fazendo também com 100ml E uma colher e meia de farinha de trigo, tá bom? Não tem problema algum Ah, Luana, é muito É que eu vou fazer só um pão de teste Então você faça a sua metade Faça com 100ml de água E uma colher e meia de farinha de trigo, viu? E aí você vai estar colocando na sua massa Qual é o momento de estar colocando? Na esponja mesmo você pode estar colocando, tá? Ou se você quiser Depois que a esponja já estiver descansada Você vai estar colocando É... Essa... Essa formulazinha Junto com os ingredientes, tá bom? Com a esponja já descansada É... Lembrando que algumas pessoas vão me perguntar Então já vou responder aqui Pode guardar na geladeira? Sim, pode guardar na geladeira, tá? Você coloca aqui Pode até ser mesmo aqui dentro dessa xícara Passa o papel filme aqui E pode estar colocando na geladeira, tá? Mas o melhor É você estar fazendo no mesmo dia E já utilizando, tá bom? Pra que ele não fique velho E vá perdendo as forças Tá bom? É... Outra coisa também Que eu quero estar mostrando aqui pra vocês E falando um pouco De algumas pessoas não falam, tá? É... Você vê alguns vídeos e tal E muitas das vezes você vai perguntar Um padeiro Algumas pessoas que mexem com massa E elas não querem falar de forma alguma E é uma coisa que muitas pessoas têm em casa É o limão, tá? O limão Ele faz com que o pão cresça bastante Então você vai estar colocando o limão Uma colherzinha, tá? De chá De limão A cada 600 gramas de farinha de trigo Tá bom? O momento de colocar o limão É na hora que você... A esponja já estiver descansada Ou se for colocar os demais ingredientes Você está colocando o limão Apenas uma colherzinha de limão Já é o suficiente Uma colher de limão Pra 600 gramas de farinha Tá bom? É... Você pode ficar com essa dúvida Não vai ficar ácido a minha massa? Não vai ficar ácido, tá? Porque como a massa vai ter aquele descanso ali Principalmente quem mexe com... É... Fermentos naturais Como o fermento de batatinha Que aqui no canal já tem O vídeo, tá? Mostrando como é que faz a esponja Como é que faz tudo Então, pessoal Como eu estava falando aqui É... O limão A acidez do limão, tá? Vai estar deixando a sua massa Crescer bastante E vai estar dando uma melhoração Na sua qualidade Da sua massa, tá? Vai estar deixando o pão mais... Mais leve Tá bom? É... Outra coisa Ah, eu não tenho limão Posso substituir por outra coisa? Pode sim O vinagre, tá? Você pode estar colocando o vinagre A mesma quantidade Uma colherzinha Tá? Dessas aqui mesmo As colheres que todo mundo tem em casa Uma colher apenas, tá bom? E aí você vai estar Solvando a sua massa Normalmente Colocando os demais ingredientes Solvando ela Ou cilindrando E aí vai estar deixando ela descansar Né? Depois vai modelar E aí vai estar É... Deixando o seu pão descansar Pra você estar colocando ele no fogo Tá bom? Não vai dar sabor algum Tá bom? Não vai deixar acidez Não vai deixar nada disso Porque como o seu pão vai ter uma... Um período bem longo ainda De crescimento Vai sumir Tá bom? Não vai ter sabor nem de ácido Nem de azedo, tá? Pode ficar despreocupado Porque esses sabores aqui Que é bastante concentrado Não vai Deixar o sabor Nos seus pães Tá bom? Tá bom? Ou na sua massa Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá bom? Até o próximo vídeo E deixa o joinha de vocês aí Pra mim tá fazendo mais e mais vídeos Tá bom? Espero que vocês gostem Do canal E se inscrevam no canal Tá bom? Até o próximo vídeo Tchau!